4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Conte! Tchê! Tchê-tchê! Avi! Avi tá em... Ate, tchê, 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 tchê... Cadê o titio agora? Cadê o titio? Cadê o titio? Cadê o titio? Titia! Cadê? Titio! Cadê você, titio? Pegou na gaveta? Seu tio não cabe na gaveta, não! Vê lá na sala! Vê lá na sala! Ele foi passando. Passou. Passou. Passou, velho? Passou. Passou, velho. Vou. Vou. Seu procura. Olha. Olha. Vai lá. Vai lá. Sai.